O governador do Maranhão está sendo esperado no território timonense. A polícia militar do estado e ainda a guarda municipal montaram uma barreira próximo à ponte da amizade. Mas esta barreira é somente porque o governador vai visitar Timon ou é um trabalho da polícia? Quem está comandando é o major Duarte. Major, por que essa barreira? Só porque o governador vem ou é um trabalho corriqueiro da polícia? Essa operação foi iniciada ontem, é uma operação nacional, que é denominada Brasil Seguro. Foi iniciada ontem em vários pontos do estado, em união com a Polícia Rodoviária Federal, a guarda municipal e a polícia civil. Que no momento a polícia civil está lavrando uns flagrantes, que nós cumprimos alguns mandatos de prisão hoje cedo e foram entregues três presos na central de flagrantes de Timon. Então nós iniciamos a operação com cumprimento de mandatos e agora nós estamos realizando uma blitz policial. Agora, major, uma blitz como essa, eu sou como homem experiente da polícia, é sempre bom? É bom porque inibe a prática do crime, né? Aqui nós não estamos apenas para verificar a documentação de veículo, nós estamos para verificar todo e qualquer tipo de infração. Nós sabemos que muitos condutores não são habilitados e terminam causando acidentes. Então essa segunda parte da operação era para coibir o cometimento de infração de trânsito. Tá certo, obrigado, portanto, ao major Duarte, ele que está comandando aqui esta operação da polícia militar do Estado do Piauí, como ele disse, com a presença da civil, guarda municipal e a PRF. Olha aí só. Amigo, o que o senhor acha de uma barreira como essa, o que o senhor acha do trabalho da polícia? Beleza, beleza. Se tiver todo o dinheiro é melhor. Quem está correto, está correto. Correto, e quem está errado vai pagar pelo seu próprio erro. Está tudo certo com o senhor? Tudo certo, legal. Põe sair na sua motinha aí, quero sair e o senhor mostrou aí, ó. Motozinha dele, tudo certo, tudo ok, placa, tudo original, documentação conferida pela polícia e ele naturalmente é liberado. Já aquele ali, ó, está o telefone, não teve a mesma sorte. A documentação dele está atrasada, por isso ele está conversando com a polícia. Esta operação, pastor, na lente, e estou na tela da poderosa TV Antena. Bênch! Tchau.